oi pessoal estamos aqui com minecraft ferias estamos aqui no oitavo ou nono não sei qual é o episódio e hoje vamos continuar a caminhada em busca de alguma coisa tipo não sei se é uma vila que a gente pode encontrar uma tanção quem sabe até mesmo um monumento não sabemos só sei que a gente vai explorar continuar a nossa exploração a esse mundo pizarro que aconteçam várias coisas estranhas ultimamente no episódio anterior conseguimos essa armatura chamada reskir class reskir sacate reskipantes e reskipots ok e hoje vamos continuar a nossa caminhada caraca leon tem um stiff ali será que ele é nosso amigo será que ele é o inimigo e é stiff estivão que é isso mano o que é isso é o reino prime cara mano ele é o único que tá tirando minha fita caraca caraca mano ele tá tirando minha fita mano ele tira minha fita isso é bem estranho eu tô com uma droga muito poderosa e na série anterior o reino prime a gente matou no totem do reino prime cai 있으 com o rep serv Ney do reino prime po isso é grande acho que é algo estranho Então a gente vai ter vários spots pela frente Se esse daqui já tá difícil A gente é o rei dos spots A gente nem enfrentou Um post forte ainda O único fortão era o rei esquer Esse daqui é mais forte do que o rei esquer Caraca, olha esse O rei esquer, cara Olha quanto de vida Correndo pra ainda se passou, cara Arão, vem cá Vem cá, rei esquer Tu não vai correr, não Tu tirou a minha fita toda Tu não vai correr Tu não faz? Não corre, não Corre, não Morrendo pra ele Vai morrer Vai ficar assim até amanhã Caraca, toma Caraca, ele é imortal Caraca, ele é imortal Caraca, minha fita tá caindo muito com ele Ah não, vou fugir Ah não, vou fugir Mais rápido Patata Porque senão eu não consigo derrotar o rei no porn Tom Tá difícil mesmo Tá atrás de mim Tá atrás de mim Aí saiu Finalmente Ok A gente vai craftar o máximo De patata possível Que patata tá sendo a nossa Resineração Contra ele Peraí E se eu transformar Me transformar Naquele monstro Que eu acabei de matar Que era Praticamente com a fita Torrendo prime Agora eu quero o fim Eu Verso Seno Prime Peraí Mas Eu derrotei ele Então Eu sou mais forte do que ele Do que é esse boneco Caraca Eu quero muito Me transformar no rei no prime Como um mote Morphe Vai ser incrível Tá Pode esperar Ok Sumiu Ah não Caraca Ele tá lá Longe Ele correu Boa Mano A gente precisa de uma estratégia Eu fiz uma armatilha Para a copra Eu fiz uma armatilha Para aquele sacaré Para os dois sacaré Eu fiz uma armatilha Para aquele monstro Que tropeça a armatura Para o rei no prime Não tô fazendo armatilha Nenhuma Tô indo pra cima Mesmo Vou fazer uma armatilha Sou o rei Tá essa armatilha Mesmo Tive uma ideia Que tal Eu colocar um monte De cerca Em volta dele Que ele é meio seco E com aquela copra Porque é difícil Ter ele me ver Dessa distância só Então Dá pra tipo Envolver ele de cerca Que aí Ele não vai conseguir Me acertar Só eu Mas eu não tenho Mateira Não tem mateira Não tá certo Aí complicou Aí Ele é meio seco Ok Pronto Vou morrer Vou morrer Calma Come 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 E corre Come e corre Para por favor Para por favor Tano Para Tano Para Tano Uh Fiquei com um de vida Quase que eu morri Cara Esse efeito Ele é muito Ele é muito Galera É muito Tá mais forte Do que o normal No Minecraft O Totem Do Renoprene Ele é muito Fraco Nessa série Ele tá em Extremo Ele teleportou O Renoprene Cara Parece que ele tá Protegendo Uma coisa lá Porque ele sempre Teleporta Para aquele Mesmo Lugar E eu acho E eu acho que Lá debaixo dele Tá Um secreto Misterioso E no próximo A gente vai ver A gente vai atrair O Renoprene Para Alonso Tá ali E vai Quebrar Tipa isso Que onde Que ele fica Protegendo Mas é isso Quem gostou Com o Flexcraft No canal Cara Tá anoitecendo Já vou colocar Minha caminha Aqui É isso Vamos esperar Anoitecer Para ficar Tietia E dormir Também Cara Renoprene Tá muito AP A gente vai Tornir E encerrar O vídeo Por aqui Mas bom Pessoal Se a Camos É o final De mais vídeo O Renoprene Tá mais forte Do que o Normal Se passaram Um ano Desde aquela Série O Minecraft O Totten E o Renoprene E ele Já tá Muito Forte Mas é isso Fui Tchau Pessoal